E aí Clã Chaldão aqui de novo Hoje nós estamos voltando com o Southend Sanctuary O Metroidvania Ou o Soulsvania, acho que é mais um Soulsvania sensacional Foi indicado por nossos inscritos Bom, a gente está de volta a primeira área No último episódio a gente Aprendou um baita de um chefe Sinistro Sempre que a gente salva o jogo Todos os inimigos voltam Acho que a gente teria que ir para cá Mas tudo bem Usamos a chave da fortaleza Tomara que não seja um inimigo Tomara Saudações viajante Você está em alguma missão? Sim, a questão da princesa A gente tem que salvar a princesa Ah, precisa salvar uma princesa? Não vi nenhuma princesa por aqui Mas não perca as esperanças De qualquer forma é sempre bom ter uma missão Quer saber qual é a minha? Quero Ótimo A minha missão é invadir o castelo do leste Derrotar os guardiões e matar o dragão Todo castelo Todo castelo precisa ser invadido E todo dragão morto Não é mesmo? Olha, tá Vamos fingir que eu concordo com ele Pérola negra Pérola negra É o bagulho que a gente usa Para Para Subir o nosso nível Subir o nosso Nossos atributos Escolando aqui embaixo Vamos abrir esta alavanca Para ficar mais fácil para a gente Abrimos uma parte nova Mais uma bolsa de sal Uia! Como é que tinha um segredo mesmo? Como no Dark Souls tem essas mensagens No chão Que podem ser verdade ou não Não sei se elas são deixadas por outros jogadores Sabe, isso não está bom viu O que que eu joguei? A daga de remesso Eu acho que isso é um inimigo normal Não sei que dá para dizer isso Ah minha nossa Toma Obliterado O carrapato de armadura Roubou Roubou todo o nosso sal Uma coisa que eu não mencionei no primeiro vídeo Que a gente fez uma ediçãozinha Para não parecer que a gente morreu 100 vezes no chefe Sempre que a gente morre Um Sacerdote Não se ressuscita Mas tem um custo em ouro O ouro que eu cheguei a mencionar Que eram velas Completamente Uma burrice Enfim Fingi que eu não vi nada Mais um bicho ali voando Atalha adiante Nossa Poxa, que bom A gente já sai nessa área Aqui embaixo Só salvar por salvar Só salvar por salvar Tá bem Achei que um dos mercegos tinha desistido para a gente Só correr aqui Ficar para evitar esse cavaleiro ai Esse cavaleiro aqui, a gente tentou matar ele algumas vezes, mas a gente não dá dano o suficiente nele. Dá um de dano, é muito pouco, ele bate forte, vamos descer ai, será que dá para chegar ali? Muito bem, Peltarião Maravilha Os itens tem os melhores nomes nesse jogo. Inventário Lança do soldado, vamos manter a espada Vamos manter a espada Eu vou tomar uma poção E torcer para não ter credo Que criatura persistente diante de desespero tão sufocante, os outros já começaram a se ajoelhar Ela vai se juntar a eles? Sei lá, não, palavras não valem nada sem medo Vejo numa nesga de coragem e fico ofendido Com o tempo ela vai se ajoelhar E quando ela se ajoelhar Não será por aquiescência Mas pelo desespero mais sombrio Que ela jamais conhecerá Certo Ok Que bom Bota-se de ferreiro, não bota-se de ferreiro, avental de ferreiro Bota-se de ferreiro Não melhora em nada O que a gente pegou aqui Uma boa descida Mais uma porta fechada Nossa, que legal Aquela armadilha do Tom e Jerry Quebrou o joelho O que temos aqui? Curei Moa Vamos dar uma olhada Curei Moa Não podemos usar Nem queria mesmo O que eu não posso usar? Ela é brutal Por que ela está marcada Que eu não poderia usar? Outro cavalheiro daquele Aqui Uh Se ele acerta aqui O louco Condutor de metal Nada com uma espada maior Nada com uma espada maior Para dar aquele dano Eu queria muito Tomar uma poçãozinha Estamos longe de casa Sino de retorno Vamos lá Vamos lá Levanta Tinha um bicho desse nas sombras Agora... Tomando hein Conseguimos Que bom, os próprios bichos desarmam Você age hein rapaz Tô bem, toma uma poção Tô bem inseguro de enfrentar esse bicho Tô bem inseguro de enfrentar esse bicho Baixa o escudo, baixa Baixa o escudo Anel da fé Desejo que a gente não ta equipando nada né Muito bem Clérigo de pedra Me parece uma boa queda Talvez não seja O ideal ir por lá Tô pegando todos os itens mas não tenho a menor ideia do que fazer com eles Guia de pedra A música está diferente A música está diferente A coisa não parece boa ali na frente A coisa não parece boa ali na frente Credo Ele está sorrindo Tchau 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 Bem louco esse chefe hein Bem, a gente descobriu mais um ataque da rainha, o ideal é manter uma certa distância dela Ia ser o melhor momento de atacar Muito bem Estou batendo nela Esse ataque é ideal, a gente ainda não sabe o que fazer a respeito Oh, deu certo A gente acertou o lado errado Conseguimos levantá-la Manter uma distância média dela e esperar ela atacar Rapaz, deu trabalho hein Orelha da rainha dos fluidos, ela não parecia ter orelha não viu Eu diria que ela não tinha nem rosto E eu vou fazer o seguinte pessoal, acho que vou encerrando por aqui Eu estou com um certo receio de tomar um desacerto A gente não tem mais... Panela de ferro, calças... Olha só que beleza Mais um atalho, pérola negra Ah, que bom hein Não, agora sim Agora dá para encerrar o vídeo do jeito... Do jeito bom A gente pegou 5 mil... Saiça Derrotando esta rainha A gente vai melhorar o nosso personagem, sempre com força Força Feito Ficou pendente aí essa pérola cinza Mas... Deu tudo certo no final Deu um pouco de trabalho a rainha dos sorrisos Mas... Ela foi derrotada Então fica assim pessoal Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like Se inscrevam no canal Dando ali nossos vídeos Eu acho que a gente vai fazer o Salt and Sanctuary inteiro São muitos chefes, muitas áreas Vai ser uma boa série aí E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade